O que é que é que é o Paraná? Vamos lá. Olá pessoal, olá amigos, a todos que acompanham o nosso canal, aquele abraço. Estou saindo aqui do sítio para ir lá buscar mais cana. Eu queria convidar vocês aí para acompanhar o nosso dia. Um pouquinho, como que é a nossa rotina. Então, vou estar indo buscar uma caninha depois. Já tirei o leite, já tratei com a voadeira de milho. Já fiz um trato. Agora vou buscar a cana, porque hoje é dia de fazer entrega. Então, temos que estar levando queijo e leite lá para a cidade. Hoje vamos entregar em São Pedro e vai. Vamos que vamos. Eita, que beleza, hein? Agora a fase da cana aí do dia já está resolvida. Sempre chego aqui, pessoal, faço dois montes ou três. Para elas comerem separados. Depois, no final da tarde eu venho e faço isso aqui. Pico a cana. Pode ver que sobrou de ontem, elas não comeram tudo. Pico essas aqui. Aqui a sobra. Para elas aproveitar tudo. Tem muita gente falando, Maico, por que você não está triturando? O meu triturador até fiz o pedido. Chegou o triturador, o picador. Só não chegou o motor. Então, estou a peca nessa questão. Mas, em regra geral, a vaca chupa bem a cana. Podia aproveitar mais, tudo. Mas, gente, aqui é realidade. Aqui não é, como diz o outro, aqui não é teste de mestrado, não é doutorado, nem nada. Existe o certo e existe o que a gente consegue fazer. Tá certo? Mas, vamos que vamos. Eu sou sozinho para trabalhar, não posso perder tempo com nada. Agora eu vou caçar uma boia ali na casa. Não sei se o almoço vai ser em casa ou se vai ser na minha mãe. A casinha da minha mãe é essa aqui, ó. Debaixo. E a minha é essa aqui de cima. E estamos aí, pessoal. Feliz e contente. Só alegria. E muito trabalho. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Acompanha a gente aí. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, essa está no jeito, bora para a próxima. Aqui ó, essa aqui estava pingando bonitinha e só deixava para deixar uma aguinha para galinha já, só que agora a bicha abriu demais, Deus do livre, vamos fazer ela também. Beleza, beleza, agora é hora do João Felipe para a escola, já está indo, olha os brinquedos tudo jogado aqui ó, o João, o João, dá tchau pessoal aqui ó, dá tchau pessoal, dá tchau pessoal aqui, não, então você vai, então falou, vai com Deus, minha esposa já vai levar a ele, nós já vamos se aprontar para partir para São Pedro, hoje a entrega é lá, vamos que vamos. Pessoal, já entregamos o lente ali do nosso amigo Pequinha, entregamos para a luzinha, mulher dele, eu não sei se eu falei, o preço do leite nosso é R$ 9,00 a garrafa pessoal, R$ 9,00 a garrafa, a gente já entregando já né, e o queijo está R$ 25,00 e o ovo é R$ 10,00 a doze, e vamos que vamos. Ae pessoal, já estou de volta aqui no sítio, eu já fizemos a entrega, leite, queijo, tudo certinho, e agora estamos aqui no sítio, eu passei lá na cooperativa da Cocari e já trouxe mais dois bag, um está em cima do carro ainda e o outro está atrás ali, tinha acabado a voadeira, está indo um bag desse por dia e já tinha acabado já, agora se Deus quiser amanhã eu vou buscar sabuguinho, buscar uns pelo menos, um ou dois bag de sabuguinho que já está tendo lá já também, porque está corrido rapaz, está fácil não, mas faz parte, desse trato, igual eu já comentei com vocês, eu já estava prevendo mesmo que ia estar fazendo esse trato, com resíduos de milho e soja, isso aqui já estava no meu planejamento, a única coisa que não estava era a cana, porque eu achei que essa silagem aqui ia dar para mim passar pelo menos 70 dias com ela, eu passei 45, mas tá bom, eu fiz um, eu tive que fazer um clipe improvisado aqui pessoal, um choque mesmo, só os bezerros que entram, estou dando um pouquinho de ração para eles separados, para as mães judiar menos da mãe né, eu tinha o clipe definitivo lá perto do coxo lá embaixo, só que eu tive que fazer o corredor lá e até agora não tinha feito um cercadinho para eles, tão facinho de fazer e eu estava demorando para fazer, aí futuramente quero dar uma melhorada, não sei se vai ser aqui mesmo, se for aqui mesmo vou botar uma telinha de zinco aí para ir trocar esse coxo, para ficar definitivo, vamos ver, estou pensando, mas devagarzinho a gente vai ajeitando né, então pessoal, queria conversar com vocês em outros vídeos aí para isso não ficar muito longo, que eu vejo nos comentários bastante gente falando que tinha vontade, ou está se planejando para mudar para o sítio né, está se programando aí e eu queria passar aqui como que foi o nosso planejamento, como que a gente ideou de vir para cá, o que que a gente parou, deixou de pensar de um jeito, pensando de outro, o que que motivou, por exemplo, vou dar um exemplo agora aqui para vocês, que o que motivou a gente foi que além da pecuária, eu queria ter uma fonte de renda passiva com aluguel, certo, então para fazer a minha casa lá no, uma casa proporcional igual a minha que eu tinha lá em Jandaia e alugar ia ficar muito caro, para mim fazer uma casa mais comum ainda ia ficar muito caro, assim uma casa menor do que a minha lá e uma opção que a foi essa de fazer a casa aqui, porque já tinha aqui o terreno da família né, fazer aqui a casa sem adquirir terreno e aqui teve a opção de fazer essa casa de madeira, barateando muito o custo né, então hoje não sei quanto está nessa cidade aí, se é 400, 350, mais de 400 reais um metro para construir de mão de obra, aqui nessa casa eu paguei 150, certo, a única coisa que é de alvenaria é o que você está vendo ali marrom aqui é a cozinha e os dois banheiros que é lá no fundo, e a parte assim de 50 centímetros para baixo é alvenaria, o resto é tudo de madeira, então depois eu explico certinho, mas o investimento aqui foi bem menor do que você fazer uma casa na cidade e com isso aí eu consegui ter uma renda passiva lá na cidade, certo, então agora a minha casa lá é um ativo, ela gera uma renda passiva para mim, não preciso, como diz o outro, não preciso estar fazendo nada e o aluguel vai vim, graças a Deus deu certo de alugar, a gente saiu de lá em dezembro e janeiro já alugou, então procura muito boa para casa lá em Jandai, né, então um motivo foi esse, certo, mas dentro do planejamento tem muita coisa para falar, porque o nosso custo de vida lá, ele era quase, vamos falar assim, do que está hoje, eu gastava 60% a mais quando eu morava lá, custo fixo de vida meu, com a minha família, porque lá todas as crianças estavam em colégio particular, então a gente fez essa, teve que fazer essa mudança, é, o nosso custo com combustível dentro da cidade andava muito, porque cada um ia para um lado nas escolas, é, o João ia para um lado, aí a minha esposa e as outras crianças iam para o outro, então toda hora tinha que estar movimentando dentro da cidade, gastava muito com combustível, mais do que eu gasto aqui morando no sítio, bem mais, sem contar combustível também tava um preço que tava uma loucura, né, e, e aí a gente se adaptou a esse, a essa realidade, e o que dá para falar mais que eu quero explicar ao longo dos outros vídeos, é que aqui a gente consegue aproveitar tudo, 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 a gente aproveita, se, se, quando há, né, algum resto de comida, galinhada, caipira come, difícil deixar, mas quando, quando sobra, vai para as galinhas, é, o soro, que a gente tira o leite aqui e faz o queijo, a gente destina para o porco, né, eu tô sem o porco até agora, mas tava indo para o vizinho aqui, que é o virso, então você já consegue aproveitar o soro, então agora, daqui uns dias, se Deus quiser, a gente já vai começar, usar o soro também, e muitas outras coisas, a única coisa que ainda não rodou redondinho para mim aqui foi a horta, por causa da correria que tá, não tô conseguindo dar muita atenção para ela, e as galinhas aqui, as poedeiras, estão entrando muito lá, eu quero fazer um vídeo só disso aí, é, aí tudo, tudo isso aliado a essa mudança de estilo de vida, né, que você sair da cidade e topar vir morar para o sítio, convencer, assim, aos seus filhos, sua esposa, o seu sonho tem que ser o mesmo dos deles, porque senão, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, aí não dá certo, mas isso eu quero fazer em, em outros, em outros vídeos, eu quero explicar mais, olha aqui, um empurrando a outra o dia de hoje meu foi esse aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que, que ajude de alguma forma você tomar alguma decisão aí, e desde já te falo, é muito gostoso, prazeroso, muito gratificante, porém tem seus percalços, sabe nem tudo são flores, só que dentro do seu planejamento tem que estar essa estratégia, olha lá o molecado brincando no meio do pasto é que o João estuda à tarde, o Arthur e a Maria estudam de manhã, então eles só encontram agora ah, outra coisa que eu queria comentar é a satisfação que a gente está com as escolas aqui do município que eles foram tudo para colégio estadual e municipal, né, e a gente está muito, muito feliz mesmo com a adaptação deles e o acolhimento das pessoas, olha, é só, só agradecer, viu, só por Deus um acolhimento tão bem tão bem preparado como esse gente, eu vou ficando por aqui, espero vocês no vídeo de amanhã se gostou do nosso dia aqui, deixa um joinha e deixa um comentário, tá certo? um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser, valeu!